Olá pessoal, vamos conhecer uma nova localidade hoje? Que tal essa belíssima igreja? Estou falando da paróquia Santa Ambrósio, situada no município de Ascurra, em Santa Catarina. Esta cidade teve influência das mais variadas localidades da Itália em sua colonização. No início de 1900, a comunidade era atendida pela paróquia da cidade vizinha, Rodeio, com os franciscanos alemães à sua frente. Mas o desejo da comunidade de Ascurra era pelo atendimento dos padres italianos. Por isso, em novembro de 1905, era inaugurada uma igreja comandada pelos salesianos. Já a criação dessa paróquia data de 29 de novembro de 1912. A arquitetura desse belíssimo monumento é preservada pela sua originalidade desde o momento da sua construção. A parte da frente, assim como a torre, foram realizadas durante as décadas de 30 e 40. As pinturas internas foram desenvolvidas por Pedro Sechetti, artista renomado da cidade. Pedro, possui obras espalhadas por igrejas do Vale do Itajaí e também em outras cidades do estado de Santa Catarina. A parte da frente, assim como é! A parte da frente, assim como a torreρada do Itajaí e também na comunidade da cidade. E aí E aí Gostou de conhecer esse ponto turístico? Não deixe de se inscrever em nosso canal para receber novidades. Nos vemos em breve. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho